Já que a Flávia falou de dança, vamos agora com quem entende, né? Vamos às informações de Joinville, porque está chegando ao fim o Festival da Dança da maior cidade de Santa Catarina, mas tem programação ainda, que eu estou vendo aqui já atrás da nossa Adriana Freitas, o pessoal dançando, então ela tem toda a programação para nos passar. Adriana, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, uma ótima tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. Está chegando ao fim, 38ª edição do maior festival de dança do mundo. Nós estamos aqui no palco principal do evento, onde hoje se apresentam os primeiros lugares, todas as categorias. É a noite dos campeões, muito esperada pelo público. Agora está passando, está ensaiando aqui o grupo Adriana Assaf, de São Paulo, que ganhou no Balé Clássico de Repertório, um grupo muito conhecido aqui do Festival de Dança, mas é isso, hoje é a última noite, não temos mais ingressos. Nós vamos conversar agora com o presidente do Instituto Festival de Dança, o seu Eli Diniz, que vai falar um pouco mais sobre a noite de hoje, que é uma noite também de premiação, né, seu Eli? Sim, essa aqui é a noite dos campeões, há três edições atrás, nós dividimos a noite dos campeões, que era sempre a última, em duas. Então, ontem, sexta-feira, foi a noite dos campeões júnior, que é de 13 a 15 anos, e hoje é sênior, acima de 16 anos. Essa companhia que está dançando aqui atrás, que você mostrou, ela tirou 10 pelos quatro jurados, né? É o primeiro lugar que é a maior nota possível. Então, a qualidade que nós temos dos conjuntos, como foi a de ontem, é a melhor possível. É uma noite muito esperada, né? Eu diria que são as noites mais procuradas, normalmente, né? Se abre a bilheteria do festival e, aos poucos, ela vai lotando. Um mês antes de começar o festival, as duas noites já estão lotadas, porque eles sabem que só vão dançar os primeiros colocados, os melhores dos melhores. Seu Eli, um festival bem diferente, né, em outubro, não em julho, como estamos acostumados, mas ele foi realizado. E qual é o balanço da organização? Olha, o melhor possível, né? Eu diria até, eu tenho falado isso, né? Superou as nossas expectativas. Nós, há três meses atrás, nós estávamos ainda muito desconfortáveis, ainda tentando imaginar o que iria acontecer, principalmente com a questão da pandemia, né? Mas, felizmente, os números melhoraram bastante e, hoje, nós estamos tendo a possibilidade de fazer um espetáculo com a qualidade artística e profissional que sempre teve, além de todos os protocolos sanitários que foram colocados para a realização do evento. Estamos cumprindo tudo, acredito que seja um evento modelo. Tá certo, muito obrigada, seu Eli Diniz, presidente do Instituto Festival de Dança, que está aqui com a gente. Então, é isso, os bailarinos, Anoto, vão ficar ensaiando aqui, né, durante toda a tarde, passando som, iluminação. E o espetáculo, em si, começa às sete da noite de hoje, né? Mas, também, tem mais programação durante o dia, aqui no sábado, tem a Feira da Sapatilha, que, daqui a pouco, a gente vai pra lá conversar com você de novo, tá bom? Então, é isso aí, é o Festival de Dança de Joinville, 38ª edição, chegando ao fim. Hoje é o último dia. Aí eu volto com você aí no estúdio, Zona.